Na última sexta-feira, Itaituba celebrou a inauguração do Centro de Saúde, composto pela POP Dentes e IES Laser. A POP Dentes, reconhecida como a maior rede de clínicas odontológicas nas regiões Norte e Nordeste, agora amplia sua presença para Itaituba, trazendo consigo a excelência em diversos procedimentos odontológicos. Em paralelo, a IES Laser, uma clínica especializada em depilação a laser e procedimentos estéticos corporais e faciais, também iniciou suas operações na cidade. O Centro de Saúde, recém-inaugurado, conta com uma estrutura completa e moderna, equipada com aparelhos de última geração e uma equipe de especialistas altamente qualificada para oferecer o melhor serviço. Destaca-se o comprometimento do centro em oferecer um atendimento eficiente e ágil. Em entrevista, o gerente da POP Dentes, o Erlison Santos, deu mais detalhes sobre a clínica e os serviços oferecidos. A gente funciona de domingo a domingo. De segunda a sexta, a gente trabalha das 8 às 19 horas, sempre passa para o almoço. Aos sábados, a gente trabalha das 8 às 16 e do domingo, das 8 às 12. A gente tem mais de 20 dentistas para atender melhor a população de Itaituba. A nossa avaliação é completa com raio-x panorâmico. Então, esse é o nosso diferencial na nossa clínica. O Erlison também destacou sobre os pontos fortes da POP Dentes e convidou a população de Itaituba e região a visitar a nova unidade. Eu quero convidar toda a população de Itaituba a conhecer a nossa clínica odontológica que veio para transformar sorrisos. A gente está localizado na Avenida Hugo de Mendonça, em quase em frente ao Bradesco. O telefone para contato é 991-77-1707. Vem ser POP! Elaine Tomazelli, gerente da IES Laser, falou sobre a clínica e os diferenciais que a mesma traz para Itaituba. Então, a IES Laser é uma clínica de estética avançada. Inauguramos sexta-feira aqui em Itaituba a nossa 16ª clínica. E o nosso diferencial é que trabalhamos com os equipamentos de tecnologia mais avançada do mercado e a gente veio para revolucionar mesmo a parte da estética aqui em Itaituba. Durante o mês de inauguração, a IES Laser está disponibilizando ofertas especiais. Estamos com a promoção de inauguração. Temos pacote a partir de R$ 7,90. E eu convido a todos para vir conhecer a clínica. Estamos localizados aqui na Avenida Doutor Hugo de Mendonça, no centro de Itaituba. E a oportunidade é essa, da BAI para os pelos. Se você acompanhou a matéria até aqui, fique atento. A IES Laser está com uma oferta exclusiva para os 20 primeiros clientes que entrarem em contato através do link disponível na descrição. 20 sessões de depilação a laser, sendo 10 sessões na virilha completa, mais 10 sessões nas axilas, por apenas R$ 159,90 mensais. Combo válido até o dia 6 de agosto. Música